Bom dia, irmãos queridos. Nesta sexta-feira, dia 21 de julho, continuemos a orar juntos pela Assembleia. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje contamos mais uma vez com suas orações, sobretudo nesse final de semana em que acontecerão as votações. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine com a sua luz. Vamos agora meditar juntos o livro do Êxodo, capítulo 11, versículos de 10 a 12, depois o 14. O trecho que hoje meditamos é a libertação do povo judeu do Egito, a raiz de toda a missa que celebramos, o protótipo da nossa libertação e salvação. É a Páscoa dos judeus, a festa da grande passagem do mundo das trevas à luz, da escravidão para a liberdade, dos vícios para o amor. Enumeração às mensagens de Deus para nós hoje. Cada um escute o Espírito. Nós colocamos em destaque a prontidão, a determinação, a atitude com que cada um deve dar esse grande pulo na vida. Do livro do Êxodo Naqueles dias, Moisés e Araão realizaram muitos prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem de sua terra. O Senhor disse a Moisés e Araão no Egito Este mês será para vos o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo No décimo dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Poderéis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comareis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comareis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte, o que sobrar, devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins singidos, sandália nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável e honra do Senhor, que é a vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor Graças a Deus O trecho que hoje meditamos nos apresenta a origem da festa da Páscoa, que é também a raiz de cada missa que celebramos. Jesus quis celebrar a sua Páscoa, quis se tornar a nossa Páscoa, Cristo nossa Páscoa, como fala São Paulo. Mas tudo isso é compreensível somente a partir da experiência da Páscoa judaica. Por isso que é importante meditar sobre o trecho de hoje. Páscoa significa a passagem. Essa palavra é maravilhosa. Ela expressa uma consciência antiga na humanidade. O homem, cada um de nós, nasce para viver uma passagem. A vida é uma passagem. Essa passagem vem junto com uma libertação. O trecho que hoje lemos tem raízes antigas que chegam a mais de 3 mil anos atrás. Historicamente, houve a extraordinária libertação do povo do Egito. Esse evento único estava acima de qualquer cogitação. Seria como dizer hoje que o estado do Sergipe, que é o menor estado do Brasil, conseguiu ganhar a guerra contra os Estados Unidos e a Rússia juntos. Era impossível que um punhado de escravos pudesse fugir das mãos da maior superpotência daquele tempo, o Egito. Mas isso aconteceu. O povo judeu foi libertado da opressão e da escravidão dos egípcios. Isso não é uma simples lembrança para fazer um belo filme. Esta libertação é uma pequena célula da grande e perene libertação que continua hoje na tua vida, na minha vida, na vida de todos nós. A libertação é uma experiência que nunca termina e ela é para cada homem que vem neste mundo. Escute um pouco o que fala um famoso mestre judeu, Rabi Akiba. Em cada geração, o homem deve se considerar como tirado pessoalmente do Egito. Por isso, vamos louvar e agradecer aquele que da escravidão nos trouxe a liberdade. A história da Bíblia deve ser vivida como um memorial e não uma telenovela a qual assisto. Irmãos, isso significa que hoje quem está colocando o pé no fundo do Mar Vermelho para atravessá-lo sou eu. O Mar Vermelho está se abrindo para mim, agora. Eu sou o povo de Israel. Eu estou vivendo a minha libertação. A Páscoa é verdadeiramente a celebração do meu primeiro encontro com Deus. A celebração da minha libertação. Os sinais da Páscoa valem também para mim hoje. As ervas amargas me lembram o amargor da minha escravidão. A tristeza, a depressão, o ficar no fundo do poço. Os pães sem fermento me lembram que não teve tempo para esperar o pão fermentar e precisou comê-los sem que fermentasse, sem que crescesse suficientemente. Porque havia pressa, muita pressa de sair da escravidão. Porque quando Deus passa, não dá mais tempo para esperar. Assim, comer em pé com os rins cingidos, ou seja, com a roupa bem amarrada para poder caminhar rápido e fácil. Sandália nos pés, porque a caminhada é longa. Cajado na mão, porque a marcha está começando. Essa é a Páscoa hebraica. Enfim, o mais importante é o cordeiro imolado. Esse é o símbolo por excelência de Jesus. Ele é o cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro que carrega e tira o meu pecado. Ele é que me conduz nessa grande passagem. A Páscoa é a festa do nosso batismo, a lembrança do nosso batismo. Para muitos de nós, é lembrança do nosso retiro carigmático, quando começamos a viver de novo e o nosso batismo começou a fluir novamente. Hoje, portanto, vamos lembrar do nosso primeiro consciente encontro com Jesus, o nosso libertador, o nosso salvador. Vamos deixar um minuto para que cada um faça memória deste momento, do seu primeiro encontro consciente com Jesus. Faça memória de sua primeira consciente fusão do Espírito Santo. Faça memória do seu retiro. Faça memória do seu retiro. Faça memória do seu retiro. E agora vamos ouvir de novo alguns trechos da leitura de hoje para nos sentir em comunhão com o povo judeu e com todos os que nos séculos se decidiram a sair da sua escravidão e caminhar rumo à terra prometida. Naqueles dias, Moisés e Araão realizaram muitos prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem de sua terra. O Senhor disse a Moisés e Araão no Egito. Este mês será para vosso o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo, No décimo dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será, sem defeito, macho de um ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comareis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins singidos, sandália nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável e honra do Senhor, que é a vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Vamos agora parar um momento para sublinhar e anotar as coisas que mais marcam o nosso coração quando escutamos e refletimos sobre este trecho. O sangue é um momento para sublinhar e anotar as coisas que mais marcam o nosso coração. O sangue é um momento para sublinhar e anotar as coisas que mais marcam o nosso coração. O sangue é um momento para sublinhar e anotar as coisas que mais marcam o nosso coração. O sangue é um momento para sublinhar e anotar as coisas que mais marcam o nosso coração. Vamos agora escolher o nosso propósito, que seja o nosso modo concreto de aceitar a libertação e passar o mar vermelho dos nossos vícios e do nosso egoísmo. O sangue é um momento para sublinhar e anotar as coisas que mais marcam o nosso coração. O sangue é um momento para sublinhar e anotar as coisas que mais marcam o nosso coração. Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. O sangue é um momento para sublinhar e anotar as coisas que mais marcam o nosso coração. O sangue é um momento para sublinhar e anotar as coisas que mais marcam o nosso coração. O sangue é um momento para sublinhar e anotar as coisas que mais marcam o nosso coração. O sangue é um momento para sublinhar e anotar as coisas que mais marcam. O sangue é um momento para sublinhar e anotar as coisas que mais marcam. Como povo redimido, resgatar o povo à cruz O vermelho, o povo santo, celebramos teu amor E traímos com as portas e criamos de louvor Novas vestes no canto, nós serás expulsivo Glorioso Rei, venha ser toda a cruz Por teu sangue em mim, temos a paz Todas as canções virão te adorar Deste dia que não terminará Seja o nosso amor, seja o nosso amor Seja o nosso amor, seja o nosso amor Para sempre Ao menos é que vem, uma glória e louvor Nossa vida, nosso amor, para sempre Glorioso Rei, venha ser toda a cruz Por teu sangue em mim, temos a paz Todas as canções virão te adorar Deste dia que não terminará Como povo redimido, resgatar o povo à cruz Povo eleito, povo santo, celebramos teu amor E traímos com as portas e criamos de louvor Novas vestes no canto, nós serás expulsivo Glorioso Rei, venha ser toda a cruz Por teu sangue em mim, temos a paz Todas as canções virão te adorar Deste dia que não terminará Seja o nosso amor, seja o nosso amor Seja o nosso amor, seja o nosso amor Para sempre Ao menos é que vem, um beijo, venha ser toda a cruz Glorioso Rei, venha ser toda a cruz Glorioso Rei, venha ser toda a cruz Para sempre Para sempre Glorioso Rei, venha ser toda a cruz Glorioso Rei, venha ser toda a cruz Com teu sangue em mim, temos a paz Todas as canções virão te adorar E esse dia que não terminará E esse dia que não terminará Não terminará Ah, 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 ah